Família, então, por livre e espontânea pressão, tô aqui pra jogar mais um jogo, que dessa vez é House Hunted 2, porque saiu, e aparentemente é uma pegadinha de 1º de abril, que legal. Enfim, quem pediu foi a Bruna, a Maria, o Marcos, e só, partiu para mais uma obra do diabo, não foi isso que eu quis dizer, criadora do jogo, talvez eu quis dizer isso, mas enfim, vou seguir com o vídeo. Ah, entendo, entendo, compreendo, verdade linda, concordo. Pug, que viagem de ônibus longa, mas eu tô feliz que eu finalmente tô aqui. Ah, isso é estranho, eu tô tendo um estranho e intenso déjà vu agora, isso é provavelmente por causa do busão que eu tava, que era parecido. Gente, eu ouvi um busão passar nos meus ouvidos em modo 8D, foi muito realista. Você olhou a sua volta, observando seus arredores e respirando o aroma nauseante de busão. Nada como um ônibus ferrado, caralho, pra acordar um morto, né? Enfim, essa parte, pelo que eu tô vendo, ela é igual à da última gameplay que eu fiz, se você não viu, vai lá ver, eu vou ver até onde é igual, né? E com as partes que não forem iguais, eu vou traduzir. Tá, eu posso ir para o café, o que é Wonder? Ah, vagar. Vagar sem rumo ou ir para casa. Vamos primeiro no café, né? Sim, café soa muito legal agora. Então, ela tava indo no café e ela encontrou com uma garota que ela tava saindo da loja. De repente, vocês dois se olham e ela vai direto pra você, antes que você tenha chance de reagir. Ui, casada? Boa tarde, você parece novo. Posso ter um momento do seu tempo? Não, seu comportamento alegre foi um pouco desconcertante, mas ela parecia doce. Talvez você devesse agradar. Isso não é ideia, não, bora. Ser legal com ela ou sair? Vamos ser legal com ela primeiro, né? Deixa eu só... Droga, eu deveria ter salvado antes. Salvar aqui no café. Alegra era ela. Você imaginou que poderia muito bem ouvi-la. É como se você estivesse com pressa, não é, Magi? Claro. Em que posso te ajudar? Não, obrigada. Prometo que eu não vou te segurar por muito tempo. Meu nome é Eve. O-O-D-R-O-O-S-H Sou assistente do prefeito de Valley. E estou apenas fazendo um... Um... Meu senso mensal. Tenho que acompanhar perto quem chega. E o estado de experiência... Da experiência da vida de todos. Então, você é um novo morador. Né? Ah, sim. Eu acabei de sair do busão. Eu tava tentando pegar alguma coisa pra comer, mas você atrapalou minha vida. Eu vejo. Você observa enquanto ela rabisca água em sua prancheta. Seus olhos indo e voltando para o quadro voltado para você. Não entendi. Tudo bem, então. Isso faria de você, você. Certo? Estamos felizes em ter você aqui no Valley. É realmente um bom lugar para se viver se você souber para onde está indo. Mas tenho que te perguntar. Essa casa que você mencionou foi atribuído para você pelos caçadores de apartamentos do Unicane Valley, né? Não pelo corretor de imóveis do diabo que quer comer você. Ah, sim. Então você deve estar pronto para a sua nova vida aqui. E eu espero que seja uma longa vida. E sobre os corretores de imóveis, eu não consegui encontrar um deles para o meu censo. Então apenas fique alerta. Tenho certeza que todos atingiram sua cota mensal. Mas tivemos alguns contratempos. Espero que você tenha um dia maravilhoso. Se precisar de alguma coisa, fique à vontade para ir ao gabinete do prefeito. Antes que você pudesse responder, a Ivy simplesmente foi embora, aquela vagabunda sem educação, para entrevistar outra pessoa. Mas você não pode realmente pensar sobre isso quando você está com o estômago vazio, né? Com um morro de fome. Então você entrou dentro do café. Você entra lentamente no café, sentindo o cheiro suave e rico do café sendo preparado. E o doce aroma dos assados. Isso faz seu estômago roncar ainda mais alto. E pede que você corra até o balcão para fazer seu pedido o mais rápido possível para a vida com fome. Depois de fazer seu pedido, você pega o seu jantar para o dia. Jantar são as horas? E você corre para o mais distante e a mesa mais longe de qualquer pessoa para poder engolir todo o seu papai. Você sentou numa cadeira extremamente macia. Parecia ser de madeira, mas o assento afundou, fudeu. E se mudou confortavelmente ao redor como espuma de ma... De memória. Como assim, gente? É aquela casa do demônio que o sofá é quente? Não sabia que o Mason tinha virado um dono de confeitaria, não. Deve ser a impressão sua. Você imaginou enquanto examinava seu pedido. Você realmente não pensou sobre o que estava recebendo quando fez o pedido? Apenas seguindo o que parecia bom no visor. Você decidiu tomar chá hoje. O aroma flutuando suavemente com a fumaça que emanava o líquido quente vermelho. Cheirava cocaína. Não, cafonia de fragrâncias. De vagamente floral afrutado. E algo lembrava milho caramelizado. Ai, que delícia. Então você toma o bagulho apenas porque sim. Você decide tentar mais uma comida. Então você corta uma fatia de aquilo que era um... Um bolo? Que era roxo? Com açúcar em espiral. Eu não sei o que é isso não, mas eu acho que não é uma boa ideia você comer isso não. Você come essa desgraça aí. Tinha gosto de fogos de artifício explodindo em sua boca. Você tossiu em um guardanapo. E na metade. Mas chegava a comida e tentava respirar. Meu Deus. Você finalmente conseguiu inalar e dar adequadamente através do engasgo. E foi perco de surpresa pelo súbito sabor rico de chocolate que parecia dominar suas papilas gustativas. E talvez queimarem. Era o sabor mais puro de chocolate que você já provou na vida. Quase fez com que você desse uma segunda mordida. Mas achou melhor não fazer isso. E você nervosamente pegou o sanduíche de croissant do café da manhã. Sem saber o que era. Mas perentrar desde a primeira mordida. Você fecha seus olhos e... Ó. Só tem gosto de um sanduíche normal. Mano. Cara, é igual. Como isso é possível? Mano, essa daqui é mais igual aí. Olá, meu pau. Eu acho que é amigo. Gente, ele tá de calcinha, fio dental e rabo. Que que é isso aqui embaixo? Você pulou quando vai ser pertina. Repentina. E ergueu seus olhos no sanduíche. Você tentou sufocar uma resposta. Mas sua boca estava muito cheia para enunciar corretamente. Eu... Espere. Você observou... Você observou o homenzinho baixo puxar um papel do bolso e rapidamente examiná-lo para si mesmo. Colocando de volta de onde puxou. Certo, certo. Meu nome é Ren Baile, corretor de imóveis. E eu amaria vender uma casa para você hoje. O problema é seu. O problema é seu. Eu enfia-se a sua vontade no seu cu. Você olhou para ele com um silêncio chocado. Eu não tinha certeza do que dizer. E era um pouco confuso. Por que ele estava oferecendo isso para você? E era por cima de calcinha, fio dental. A maneira como ele se movia era desajeitada e lenta. Ele parecia estar suando muito. É, sim. Então eu amaria mostrar para você sua futura casa. Desculpa, mas... Do que você está falando? Oh, eu estraguei tudo de novo. Perdoe-me. Estou um pouco enferrujado com esse papo de corretor de imóveis. Eu amaria vender para você uma casa. Essa é a parte que eu dou para você o meu cartão. Um momento. Você assistiu enquanto Ren ia de bolsa em bolsa procurando antes por seu cartão. Você sentiu um pouco de vergonha de segunda mão? De quão desajeitado esse cara era. Ah, consegui. Caralho, ele deu um número mesmo. Ele tem a mão com a unha vermelha. Se fosse roxa, significaria que ele é da Kato. Então está tudo certo, família. Podemos aceitar. Ren se inclinou para apresentar seu cartão a você. Você podia ver as manchas de café e os rabiscos no cartão antes de pegá-lo. Me ligue logo. Eu realmente preciso disso. Acho que eu tenho dinheiro, filho. Tá bom. Então o cara simplesmente foi embora. É isso. Você olhou para o cartãozinho que você pegou. Não tinha maneira nenhuma de você ligar para aquele cara. De jeito nenhum. Mesmo se você estivesse procurando para comprar uma casa. Rapidamente terminou o soco com o papá. Você limpou tudo. E foi para o seu apartamento. E essa parte é igual a do outro vídeo. Igual a do outro vídeo. Clique. Clique. Está trancado. Alô. Apartamento do Nikani Valley. Do que eu posso te ajudar? Filha da puta. Meu apartamento está trancado. Caralho. Eu cobrei essa porra e você não abre esse caralho. Sim. Nós sabemos quem você é. Nós iríamos te ligar, mas... Meu Deus. Me desculpa. A gente ia te ligar, só que a gente está tendo umas dificuldades aqui no trabalho. Nós vamos ligar para a assistente do prefeito para vir resolver isso. Até então, tememos que seu apartamento tenha sofrido algum deslize. Caralho. Eles estão fazendo obra. O som de risadas relatadas e o zumbido de uma senha elétrica bem estrondosa pelo receptor. E você tem que afastar o ouvidos do telefone por um momento. O que? Desculpa. Escuta. Me desculpe pelo seu apartamento. Ele não vai ficar pronto por... Ó, Eve. Você conseguiu. Já volto, Iô. Você ouve o som do papel sem embaralhar... Embaralhar. Isso aí. Discutindo ao fundo o que você não consegue entender. Você ouve muita palavra mal entendido. Embora e... Host? Que host? Não importa. Isso não é da sua conta. Seu apartamento vai ficar pronto até amanhã e problema seu. A gente vai te dar uma estadia grátis no hotel. Aê, graças a Deus. Até a gente ter a chance de consertar isso em algumas horas. Apenas não... Vá na porta de nenhum estranho por um tempo. Ah, ok. E com isso, a empresa desligou nas tua cara. Bom, e agora o que? Você suposto que poderia conseguir um hotel para passar a noite. Ou poderia tentar queimar algum tempo. Você poderia ligar para a Rin para se divertir com ele. Mas você realmente quer sair com aquele cara? Encontrar um hotel ou chamar o Rin? Gente, eu acho que encontrar um hotel, eu acho que vai dar no mesmo final, né? Mas vamos ligar para o Rin. Se ligou para aquele arrombado rato. Tirando o seu telefone, você começa a ligar para o Rin. Olá, meu pau, amigo. Eu estava sentindo que você iria me ligar. Eu poderia sentir isso nos meus ossos. Oxe, você só estava se escondendo aqui e me assistindo, não é? Não. Tanto faz. O que você diz de eu e você iríamos olhar uma casa agora? Você está morrendo de vontade de conhecer... Ele quem? Tudo bem, eu vou olhar para a casa. Mas não espere que eu vou comprar alguma coisa. Tem nem dinheiro. A fatura do cartão de crédito está estourada. É, não se preocupe com isso. Apenas te colocando dentro da casa é mais do que o suficiente para... O que eles chamam de... Comissão? É, não é algo assim. Tudo bem, me guia. Piranha. Você passou 20 minutos caminhando com aquele rato maldito. E ele continuou falando sobre programas de televisão e lugares de fast food. Ele pessoalmente gostava de ser. E você percebeu que não se importava muito com a companhia. Claro, isso não era tão legal de ver. Mas ele não parecia ser um cara mal. Apenas estranho. Muito estranho. Você não podia parar de pensar o que era aquele tubo estranho saindo do pescoço dele. Como assim? Antes que você pudesse perguntar a ele, ele parou de andar e seus olhos arreglaram com a visão diante de você. Ai, que lindo, querido. Essa é a casa? Ei, e agora, amigo? Você tá um pouco áspero na borda, claro. Mas com um pouco de amor e carinho, você verá essa casa se tornar uma casa bem rapidão. Ou, de qualquer forma, você tem que ver por dentro. Eu prometo que você não vai ficar desapontado. Você realmente quer gastar seu tempo entrando nessa casa nojenta? Pra pra dentro ou saia? Partiu entrar, né? Fazer o quê? Se eu sair, não vai acontecer nada, eu acho. O que poderia acontecer? Porque esse cara nem parece perigoso. Ele só parece patético. Nossa. Tudo bem, Ren. Me mostra a casa. Sério? Cachorro quente? Como assim cachorro quente? Obrigada. Isso significa muito pra mim, tipo a sua vida. É um pouco fofo, como é que aquele cara ficou bem feliz com isso. Ele correu pra porta e abriu pra você. Acenando pra você entrar educadamente. Tudo bem, aqui vamos nós. Mano, parece a minha casa. Só continua pior dentro de casa. Bom, o que você acha? Não é tão ruim, certo? Isso é terrível. Complemente isso. Elogia. Mano, é de madrugada. Eu só quero morrer, eu vou elogiar. Não, isso não é ruim. Uau. Ninguém disse algo tão legal pra mim. Eu não sei o que dizer, Yul. Por favor, me perdoe se eu estiver sendo um pouco ousado. Mas tem que tirar, certo? Como assim? O que é isso? Você daria uma chance a essa casa sem sorte, deixar você levá-la para o encontro? Eu não tenho muito dinheiro, mas eu vou te tratar bem. Ai, ele tá pegando minha mãozinha. Dava pra sentir as mãos dele suadas. E também como parecia plantas contra as suas. Havia algo cativante nele. E você não poderia deixar de lado? Ah, que caralho. Claro, hein. A gente pode ir no encontro. Oh, Deus. Obrigada, você me fez a casa mais soltuda do vale. Eu prometo que farei tudo por você. Mas... Vamos começar devagar. Eu nunca saí com ninguém antes e... Filha da puta, filha da puta. Você viveu. Primeiro já abriu. Olha o meu seu cú, porra. Sai da minha tela. Eu sobrevivi. Que merda foi essa que eu joguei, gente? Eu não tô entendendo. A gente pode encontrar um hotel ou ligar pro reino. Mas dessa vez a gente vai encontrar um hotel. Vamos pro hotel e vamos ver o que acontece. Caralho, o John Doe ali. Um fragmento dele. Enfim, a mesma coisa da outra parte. Tá. Dá pra encontrar um hotel... O que é essa coisa? Você notou a criatura estranha e preta? E decidi ver o que é. Você esperava que isso fosse um gato. Oh, não. Acho que eu vou morrer, gente. Você entra no beco e vê o gato se esgueirar. Olhando ao redor das latas do lixo. E cantando um psst, 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 psst. Pra chamar sua atenção. Eu vou tomar um susto, caralho. Mano, o John Doe simplesmente grudou na perna dela. Olhando pra baixo, você vê a grande bola de olho olhando pra cima. Olhando pra você. Você se afasta dessa estranha coisa e tenta se orientar. Não parecia significar mal a você. Mas não era exatamente normal ver uma bola de cabelo de dois pés de altura olhando pra você. Ah, olá? Oh, parecia gostar disso. Com o jeito que está vibrando com você. Você pode conversar? O que é você? Ele fez um barulho estranho de ronronar alegre. Você acha que isso pode falar? Oh, agora está fazendo todos os tipos de ruídos estranhos e parece estar gesticulando. Mas você não tem certeza sobre o que. Ele puxa sua perna. O que você só pode descrever como tentáculo. De cabelo e começa a levá-lo a um boeiro. Partiu entrar no esgoto. A pequena bola de pelo. Trina pra você novamente. O que é trina? Não sei. E parece estar escrevendo algo na poeira. Mas está em um idioma que você não conhece. Antes que você possa perguntar mais. Ele se esgueira para o ralo. Ele está cantando algo pra você. Você só pode pensar que isso significa que você quer que eu espere aqui. Ele assina com o corpinho da melhor maneira possível. E você assina de volta. Mano, que bonitinho. Você vê a pequena criatura desaparecer dentro do boeiro. E suspira. Bom, você está esperando sobre... Você está esperando por sabe-se deus o quê. Mas você está matando o tempo. Não é todo dia que você vê algo como isso. Inovador. Você caminha de volta para o beco. E senta contra a parede. Mas mantenha o ralo de vista para aquela coisa voltar. Você é cansado. Deixa seus olhos fechar. Fudeu. Morrendo. Morrendo, morrendo. Olá. Olha o tamanho das dedos dele. Eu não consigo. Você acorda e fica cara a cara com um globo ocular familiar. Mas com um corpo diferente. Espera, quem é você? Ah, você não me reconhece. Bom, isso significa que meu corpo é perfeito. Eu tenho tentado por muito tempo fazer isso aparecer certo. Mas alguém sempre pode dizer que eu não sou humano. E isso é realmente, 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 realmente assustador. Mas você não poderia dizer que era eu. Muito, muito, muito obrigada por me esperar. De qualquer forma. Eu não sabia se você iria. Mas eu realmente, realmente, esperava. Espera. Você está me dizendo que você é a pequena bolinha de cabelo que eu vi? Isso não faz muito sentido. Embora eu possa ver uma semelhança. Ah não, você pode? Você pode me dizer o que denuncia? Isso era ridículo. Mas você não podia negar que havia um ciclope com um corpo estranhamente pegajoso parado à sua frente? Já pararam pra pensar que o John Doe é literalmente só uma bolota de sujeira? E se você pegar um esfregão e um balde de água e der um banho nele, ele literalmente desmanca? Você só poderia descrever a maneira como ele se movia. Como um antigo chão infantil de argila. Mas seu cabelo podia torcer e virar à vontade. Eu prometi diria o olho. Ah, humanos tem dois olhos, na verdade. E um nariz. Ah, só tem um de novo. Fazer dois é tão difícil. É muito, muito, muito desconfortável dividir minha pupila. Então, tudo realmente parece tonto. Mas se você acha que isso vai me fazer perfeito, eu vou fazer isso. A senhora Eve, assistente do prefeito, disse que podemos ser pessoas se não nos encaixamos. Eu tô tão, tão, tão animado pra me encaixar. A Miss Eve me chamou de John Doe, de qualquer forma. Eu não acho que eu vou esquecer você tão cedo. Você viveu. Que legal, gente. Outra final. Vamos para mais um final. Vamos esperar em volta. Você vagueia pela cidade por mais uma hora. Suas costelas doem, seus pés doem e você está exausto. O telefone... O telefone toca e você vai logo pegar aquela desgraça pra atender. Porque eu não aguento mais barulho. Olá, Yu. Boas notícias. Conseguimos colocar tudo em ordem com a ajuda da senhora Woodhull, assistente do prefeito. Seu apartamento está pronto pra você agora. E nós pedimos muita desculpa por ter um inconveniente. Nós enviamos um carro que vai te levar até a sua casa. Oh, isso são ótimas notícias. Muito obrigada. Obrigada por escolher o único N-Valley apartamento, caçadores de apartamentos e dane-se o resto. Antes que você pudesse guardar seu telefone, um elegante sedã preto estacionou ao seu lado. Um motorista de aparência mal-humorada, brujinada, assinou pra você entrar. Você notou o adesivo na porta com o logativo da empresa de apartamentos e pulou pra dentro, jogando seu braço no bão. Você deu um tchau pro motorista e foi pra sua porta. Você deu uma longa respirada e girou a maçaneta da... do apartamento. Abriu com um leve rangido. Você exalou e deu o primeiro passo pra dentro. Era espaçoso e bem iluminado. Você estava feliz por estar em casa, quando rapidamente jogou sua bagagem e trancou a porta da frente atrás de você e foi direto pra cama. É bom estar em casa. E amanhã você vai começar o seu novo trabalho na estação de gás. Agora vamos sair. Quer saber de uma coisa? Eu acho que é melhor eu não gastar seu tempo com isso, Ren. Não tem jeito nenhum de eu comprar uma casa como essa, nem se eu estivesse procurando. Bom, eu não posso dizer que eu estou muito surpreso com isso. Bom, tenha um bom dia, Gil. Se você mudar de ideia, eu estarei aqui e você vai poder me encontrar. Você assistiu quando o Ren caiu de costas ao chão. Aquele estranho tubo rosa em seu pescoço parecia estar puxando para o chão, até que ele escorregou para dentro da casa. Você sentiu uma estranha pontada de culpa, enquanto se dirigia para o centro da cidade para procurar um hotel. Então agora vamos ver que isso é terrível. Eu não acredito que você está tentando me vender esse lugar totalmente nojento. Ah, acho que eu me deixei levar um pouco. Eu não diria que sou nojento. Desanimador, talvez. Talvez é impulsivo mesmo. Mas nojento é um pouco duro. Realmente, muito pesado, né? Ah, isso não me importa muito de qualquer forma. Meu Deus do céu, gente. Eu sou essencialmente uma criatura tipo peixe-espescador que está presa com ele. Fudeu. Espera, o quê? Ai, que caralho, eu vou morrer. Antes que você pudesse registrar o que estava acontecendo, Ren desajeitadamente empurrou para você. Empurrou você para o chão. Porra, dava muito para correr. Só consegui te derrubar porque você estava distraído. Sinto muito, amigo. Realmente gostei de você. Mas um corretor de imóveis tem que papar. Deixe-me guardar isso para os meus anestésicos naturais que podem acalmar suavemente. Vai dormir. Deus, é mais. Você observou os olhos de Ren ficarem pretos como se uma luz estivesse apagada dentro dele. Seu corpo ficando flácido e o cordão conectado ao seu pescoço puxado. Pescoço. Você assistiu enquanto a corda lutava para puxar o corpinho robusto de Ren. Basicamente arrastando primeiro de cara com o chão. Isso seria mais assustador se fosse qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa. Gavinhas carnudas começaram a brotar do chão e se enrolaram finalmente até formarem uma cadeira. A voz de Ren soou novamente. Embora agora soasse como se estivesse sendo projetado ao seu redor. Eu invesso o corpo dele. Puh, essa é uma isca e uma dor nas minhas sarjetas para arrastar. Deixe-me dizer. Não entendi. Meu cordão está doendo. Algo feroz perseguindo você o dia todo. O que está acontecendo agora? Está tudo bem. Apenas relaxa. Você vai se sentir um pouco solonenta agora. Você se levantou do chão sujo e cheio de carne e olhou em volta confusa. Eu não sinto nada. Bem, eu posso ter me enchido de fast food um pouco antes. Não vou mentir. Você está falando sério? Ei, sabe como é difícil pegar compradores nessa economia? Uma casa precisa comer. Além disso, nunca me importei muito em comer pessoas. Dei-me um hambúrguer gordo e gorduroso. Sobre isso qualquer dia. Estou certa? Eu acho que não posso aglomentar com isso. Bem, já que você está aqui, você quer talvez sair e ver televisão? Você observou enquanto a poltrona reclinável do Ren descia lentamente em tamanho, combinando-se com o sofá de carne próximo, convidando você a sentar com a cena de um tortáculo carnudo. Ren não era um cara tão mal, mesmo depois de tudo. Irmão, o que eu joguei? A gente foi para o café, vamos devagar. Acho que seria divertido conhecer o terreno hoje. Basta uma pequena caminhada pela área para ver o que está de pé a por perto. Você passou a próxima meia hora apenas vagando pelas ruas e olhando pelas vitrines. Finalmente, você acabou de ter certeza de que o mapa se chamou de distrito do trabalho, evidenciado pelos gigantescos arranha-céus que o cercavam. Você foi até um banco próximo e sentou-se, observando todas as pessoas caminhando para edifícios. Muitos deles pareciam simplesmente se misturar em um marfamento de eternos azuis e rosas. Você percebe que um dos homens de negócio de eterno azul parou por alguns metros na sua frente e parece perdido em pensamentos e vago. Talvez você deveria dizer algo. Zé, desculpa senhor, você está bem? Você está falando comigo? Sim, desculpa se eu estou te incomodando. Mas você parece chateada e eu estou pensando se você precisa de ajuda. Ah, uau, desculpe. Ninguém falou, ninguém fala comigo há muito tempo. Não depois que minha esposa foi embora. Por favor, desculpe a minha falta de modos. Estou muito feliz em te conhecer. Meu nome é Richard. Richard Everman. Bom de conhecer também. Eu sou o You. Sinto muito sobre a sua esposa. Mas que ninguém fala pra você. Ah, isso é apenas o que é. Eu estou ficando velha e eu sinto meu relógio tocando. Sabe como é? Você parece bem pra mim. Você parece há muito tempo de vida ainda. Cara, é apenas como você escolhe viver. Eu nunca pensei sobre isso assim. Sério? É algo bem comum de dizer. Não aqui. Mas você está certo, You. Vou tentar olhar para cima e aguentar o quanto eles permitirem. Obrigada. Ele já está se afastando de você. E antes que você possa responder, você percebe um pequeno salto animado em seu passo. E sorrir para si mesmo. Ai, que bonitinho, cara. Antes que você possa pensar mais sobre isso, você ouve a expressão difícil ao seu lado. Que solicite que você olhe para o lado. Nosso lado é só um homem baixo e careca que parece estar lutando para recuperar o fôlego. Com mãos nos joelhos, enquanto tenta recuperar a compostura. Ah, chegamos no cara de novo. Eu esperava que você estivesse no café. Ah, eu... Ah, cara. Eu estou fora de forma. Eu vou sentir isso pela manhã. Bem, então. Eu sou o Ren Baile. Yadá, yadá, yadá. Entendi. Estou interessada em vender para você uma casa. Nossa, certo. Eu sou um corretor de imóveis, de qualquer forma. Cara, o discurso que eu preparei para você era bem melhor no café. Você ficou chocado e confuso para realmente pensar em uma resposta mais articulada do que... Que diabos você está falando? Que caralho você está falando? Ah, ahn... Casa, eu quero vender para você uma casa. Vamos ver o que acontece se eu ignorar ele. Não é da sua conta o que seu homem estava passando. E você achou que seria estranho perguntar um estranho sobre seus problemas. Você o vê seguir seu caminho. Você se pergunta se poderia ter feito algo. E aí chega o cara louco de novo. Vamos para casa. Simplesmente vamos para casa. E a porta é trancada de novo. Ela ia ligar para os caras do apartamento. Aí o cara surgiu do nada. Não entendi. Olá, amigo. Você não estava no café ou na cidade? Estou tentando localizá-lo o dia todo. Sabe como meu cordão está dolorido me arrastando assim? Quero dizer... Bem, eu sou seu amigo Ren Baile. Corretor de imóveis mais barato do vale. Enfim, aí ele está falando a mesma coisa. Bom, gente, o vídeo foi esse. A gravação ficou muito longa. E eu vou editar tudo isso sozinha. Isso é terça-feira. A gente até sexta está pertinho. Inscreve aí no canal, pelo amor de Deus. Olha a minha casa de sono. O que eu joguei, cara? Boa tarde, Neymar. Eu vou conversar com você aqui. Eu quero que você me ajude a abrir um poço. O meu sonho é abrir poço. Furador de poço. Deus... Deus... Deus...